Dia 4, inculta o amor e a leveza em sua vida e o sinal aviakti, cada alma que entrou para a família divina tem uma especialidade ou outra. Conheça a sua especialidade e use-a quaisquer que sejam suas virtudes, a virtude da doçura, a virtude do amor, use-a e todas as outras virtudes verão facilmente. Assim como o ferro se transforma em ouro, quando toca a pedra do alquimista, da mesma forma, sua companhia tornerá alguém amargo em doce. E agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti Essa é nossa família ilimitada do mundo todo. Há tantas religiões no mundo todo, tantas línguas. Há tantos, mas todos pertencem à mesma família. A família está lá. Ela é grande, ela é levada. E Baba disse que cada alma é uma alma especial. Eu me lembro quando eu estava em Shantivan, as irmãs compartilham, as irmãs compartilham as especialidades de todos. Então, quem faz o estôlei especial de onde... Até pequenas crianças que vêm para fazer alguma coisa. Então, uma vez, o Ramesh Bai falou que nossa organização é uma organização de uma família, porque é uma família, é uma organização e é uma universidade também. Então, família, organização estão juntas. E todos são voluntários. Porque, devido ao seu próprio desejo, estão usando o seu corpo, a sua mente, sem ter nada fixo como garantia do que vão ganhar. Então, quando alguém ganha um salário e você faz uma hora extra, você ganha por aquilo. Mas, na nossa família, aqueles que fazem serviço três, cinco dias, não ganham nada extra. E eles dão a sua cooperação através do corpo também. Não apenas a sucesso, mas também a prosperidade. Então, aqueles... Que têm o emprego, têm suas próprias responsabilidades. Então, são todos... São todos... Sevadares. Aqueles que são... São os serviçais. Então, tem mil que são rendidos em Xandivã. Imagina se tivesse que pagar um salário. Quanta despesa teria? E hoje, Bava está dizendo que cada um tem a sua especialidade. Então, os sevadares sentam, cortam os vegetais. Há dois tipos de especialidade. Um é uma habilidade, outra é uma qualidade, ou uma virtude. Como, por exemplo, a doçura, como o pai. E a transformação de pedras em ouro. E outra coisa é se alguém sabe fazer uma tarefa especial, como, por exemplo, computador, uma coisa ou outra. Cada um tem a sua especialidade. Então, todos deveriam fazer o serviço de uma forma ilimitada. Cada alma deve ser servida de uma forma ilimitada na família Brahmin ou no mundo. Então, o Bava está dizendo... Então, o Bava está dizendo... Conheça a sua especialidade. Então, use-a. Que habilidade eu tenho? Virtude e habilidade. Há uma cooperação de ambas, de seu próprio modo. Cada alma que entrou para a família divina tem uma especialidade ou outra. Conheça a sua especialidade e use-a. Temos uma irmã que está em outro país. Então, quando alguém vem, faz recurso. Então, eles dão para aquela alma... Aquele serviço devido à sua especialidade. Então, cada um deve ter o seu serviço de acordo com a sua especialidade. Quaisquer que sejam as suas virtudes, a virtude da doçura, a virtude do amor, use-a e todas as outras virtudes virão facilmente. Assim, como o ferro se transforma em ouro quando toca a pedra do alquimista, da mesma forma, sua companhia tornará alguém amargo em doce. Então, se você fala com respeito, de forma doce... Então, há essa influência. Mas se a gente pensar... Ah, mas isso daí fala desse jeito, por que eu deveria falar de maneira doce? Então, no comportamento, nos relacionamentos, eu tenho que continuar usando as minhas virtudes. É por isso que Bhabha está dizendo... Entenda a sua especialidade e use no serviço. Isso é muito importante. Om Shanti. A partir de 1969, multimilhões de vezes afortunados. Então, essa é a Muri de 24 de junho de 1972. Aprimorando o poder de decisão, realizando as qualidades do Pai. Conhecendo as especialidades especiais do tempo presente, você incorporou todos os poderes e se tornou uma alma especial? Da mesma forma que você fala das especialidades deste tempo, você também vê essas especialidades em si mesmo? Existem tantas especialidades em si mesmo? Existem tantas especialidades em si mesmo? Quanto há no tempo? Samai ou... É que existem mais especialidades do tempo e menos do ser? Quanta diferença você acha que há entre o tempo e o ser? Há diferença? Você é poderoso? Ou é o tempo que é poderoso? Atualmente, o tempo é poderoso. Embora o ser deva ser poderoso. Se você disser deveria ser assim, qual é a diferença entre as almas não guianes e fracas do mundo e vocês? Almas guianes, almas mestres todopoderosas. Mesmo essas pessoas dizem, deveria ser assim, deveria ser assado. E você também diz, deveria ser assim? Então, qual é a diferença? Essa é a diferença entre aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm. As pessoas dizem que deveria ser assim ou assado, enquanto as almas conhecedoras não dizem isso, mas demonstram isso na prática. Essas pessoas apenas falam sobre isso, enquanto as almas conhecedoras o fazem na prática. Essa é a diferença. Elas simplesmente falam sobre isso enquanto vocês o fazem. Se, mesmo agora, você disser deveria ser assim, então, qual é a diferença? Pergunte a si mesmo, quais são as especialidades do tempo? E dessas especialidades, quais especialidades eu não tenho em mim? Se faltar mesmo uma especialidade, eu conseguirei estar na lista daqueles que são almas especiais? Eu não conseguirei, certo? Faça uma lista das especialidades deste tempo e você conseguirá ver muitas especialidades. Dessas especialidades, qual é a especialidade elevada deste tempo? Estamos passando pela era da confluência. Não é verdade? É o momento de se tornar elevado. Mas qual é a grandeza deste tempo que não pode existir em nenhum outro momento? A especialidade da era da confluência é que cada segundo da era da confluência é uma doce mela na qual as almas têm um encontro com o pai. Nenhuma outra era tem essa especialidade que vocês chamam de encontro do pai com os filhos. Você absorve constantemente essa especialidade enquanto avança? Assim como cada segundo da era da confluência é uma mela, da mesma forma, você se sente celebrando um encontro com o pai a cada segundo? Ou, ao se movimentar nessa mela elevada, às vezes você solta a mão de babdada e assim se priva da mela e dá celebração do encontro. Às vezes, alguns filhos se perdem em uma mela, soltam a mão de seus pais. Uma mela é para celebrar com felicidade. Se alguns filhos em uma mela se separam de seus pais ou soltam a mão de seus pais, qual realização terão? Em vez de felicidade, ficarão ainda mais ansiosos. O restante da Morli será continuado amanhã.